Eu acho que você concorda comigo que os telefones são feras sorrateiras. Eles vivem uma vida secreta muito além do que sabemos. Por exemplo, eles têm um rádio embutido neles que... Não pode ser ligado. Eu tenho um smartphone que gosta de brincar de esconde-esconde comigo. Eu nunca encontro ele no lugar onde o deixei. Ou onde pensei que o havia deixado. De qualquer forma, vamos dar uma olhada no que se sabe sobre essa criatura misteriosa. 1. Por que os smartphones são tão grandes? Desde que apareceram em 2007, os smartphones sem teclado cresceram cada vez mais. Atualmente, o maior smartphone nem se encaixa corretamente na palma da mão, medindo 7,3 polegadas, que também é dobrável, trazendo de volta memórias de telefones flips antigos. Esses gigantes do mundo móvel são chamados phablets, uma mistura de telefones e tablets. A razão desse crescimento é que os smartphones estão se tornando nossos principais dispositivos de computação, superando os PCs e laptops. A conexão móvel à internet está ficando mais rápida, a qualidade da imagem está melhorando. Agora podemos fazer tudo o que precisamos em nossos telefones. E isso exige telas maiores, que permitam trabalhar com o texto mais facilmente, editar imagens e vídeos e muito mais. 2. Você pode levar um choque ao usar um telefone enquanto ele carrega? Durante o recarregamento, o telefone está conectado à rede elétrica. Portanto, você se preocupa com a possibilidade de ser eletrocutado. Não se preocupe, a menos que esteja usando um dispositivo de carregamento falsificado, você está 100% seguro. O carregador transforma a CA, ou corrente alternada, em corrente contínua, ou CC, que é muito mais fraca e não pode causar danos sérios. Mas, se houver algum problema com o isolamento do carregador, a CA poderá entrar na parte CC do circuito. Nesse caso, quando você tocar o carregador, poderá receber um forte choque. Portanto, é melhor usar apenas carregadores originais. 3. Por que a qualidade do som difere tanto nos fones de ouvido em relação ao alto-falante do telefone? É tudo questão de tamanho e distância. O som é produzido por moléculas de ar colidindo umas com as outras e saindo em ondas da fonte até os ouvidos. Quanto maior a fonte, mais forte ela afeta o ar e, portanto, mais alto e nítido o som. É por isso que o pequeno alto-falante do seu telefone nunca rivalizará com as enormes caixas que são usadas em shows ou mesmo com o alto-falante da sua TV ou laptop. Os fones de ouvido, por outro lado, são pequenos, mas ainda conseguem oferecer um som incrível. Isso porque eles produzem o som diretamente nos seus ouvidos, sem a necessidade de percorrer longas distâncias entre as membranas dos falantes e seus tímpanos. E é por isso que, enquanto alguém ouve música nos fones de ouvido com pouco isolamento, o som que sobra para você ouvir é apenas algo irritante. 4. O que é obsolescência planejada? Não é segredo que os dispositivos eletrônicos são fabricados com uma data de validade em mente. Mas não são corporações más que, deliberadamente, os fazem durar muito pouco tempo para que você compre aparelhos novos todos os anos. Cada parte de um aparelho tem seu próprio tempo de serviço e faz sentido usá-lo com a menor expectativa de vida padrão. Em um smartphone, normalmente se trata da bateria. Ela possui um número limitado de ciclos de recarga, após o qual para de funcionar. Como cada vez mais telefones são fabricados com bateria não removível, não é possível simplesmente substituí-la. Então, os fabricantes fazem com que todas as outras partes do telefone correspondam à vida útil da bateria. Falando nisso... 5. Por que existem baterias não removíveis? Tecnicamente, ainda são removíveis, mas elas estão rapidamente se tornando história. Primeiro, a bateria retangular convencional torna o telefone volumoso e, vamos ser sinceros, pouco atraente. Quanto maior a bateria, mais energia ela tem. Portanto, esse design era necessário para o telefone funcionar por longas horas. Em segundo lugar, a tampa traseira precisava ser feita de plástico para facilitar a remoção e não se encaixava na nova tendência de metal e vidro. Alguns fabricantes resolveram o problema, mas isso ainda não é tudo. Ainda existe um outro problema, que é o fato de que uma camada extra de proteção para a bateria removível requer espaço adicional, e isso é um luxo devido ao tamanho miniaturizado de um telefone. Com uma bateria embutida, esse espaço pode ser usado para recursos adicionais interessantes, como o carregamento sem fio, por exemplo. E, por fim, a forma retangular era necessária apenas para facilitar a remoção. As baterias modernas podem ser de qualquer formato e, às vezes, têm uma aparência bastante estranha. Um design em forma de L ou de um degrau são apenas exemplos disso. 6. Como um telefone pode não superaquecer sem um dispositivo de refrigeração? PCs e laptops têm coolers extras para mantê-los esfriados. Os smartphones, por outro lado, podem operar sem ventiladores adicionais. Seu interior é construído para suportar uma certa faixa de temperatura. Se o seu telefone não entrar em um ambiente muito frio ou muito quente, tudo ficará bem, mesmo se você o utilizar em todo o seu potencial. A carcaça do telefone também é uma espécie de líquido de arrefecimento natural que absorve o calor interno e o elimina para o exterior. E, por fim, as partes dos smartphones que geram calor liberam-no em quantidades muito menores do que um laptop o faz. Normalmente, essa quantia não seria suficiente para superaquecer um telefone. Mas isso ainda é possível, se você se esforçar o suficiente. Porém, eu recomendo fortemente que você não faça isso. 7. Como uma bússola pode funcionar dentro de um telefone, mesmo na proximidade de um imã? Como você provavelmente sabe, o alto-falante precisa de um imã para funcionar. E isso deveria desequilibrar a bússola. Mas isso não ocorre, porque a bússola do telefone é ajustada para ignorar tudo o que é construído dentro do telefone. Os fabricantes alertam, porém, que qualquer força magnética externa ainda pode sim deixá-la louca. Portanto, se você aproximar outro imã do telefone, sua bússola mostrará uma direção errada. O mesmo pode acontecer se você passar pelo detector de metais de segurança ou colocar o telefone próximo a uma máquina de ressonância magnética, o que também é desaconselhado. 8. Por que os smartphones não possuem rádio FM embutida? Na verdade, eles têm. Todo smartphone existente no mercado possui um chip de rádio integrado que pode sintonizar tanto rádios AM quanto FM. Mas o problema é que ele vem bloqueado e não pode ser desbloqueado sem que o provedor de serviços e o fabricante o façam. Há muito debate sobre isso. Nos smartphones anteriores, o chip normalmente era desbloqueado para que você pudesse ouvir rádio o quanto quisesse. E você ainda pode, se comprar um telefone assim. Hoje, os provedores argumentam que os consumidores não precisam ou querem rádio em seus telefones. Eles preferem podcasts e feeds de notícias da internet. Bem, o que você usa para ouvir música e notícias? Rádio ou web? Deixe-me saber nos comentários. 9. Como os smartphones sabem quanta carga tem? Uma bateria de smartphone possui uma certa faixa de tensão que é testada no estágio de produção. Durante esses testes, os engenheiros detectam a tensão na capacidade máxima da bateria e a verificam até zerar. Em seguida, eles convertem esses números em porcentagem e programam o telefone para mostrá-la na tela. Dessa forma, o telefone saberá que, por exemplo, 4,3 volts correspondem a 100%, enquanto 2,7 volts são 1%. A propósito, quanto mais velha a bateria, mais rapidamente a carga cai para zero. Se você já viu o telefone se desligar enquanto ainda estava em 4%, agora já sabe o motivo. 10. Como os smartphones adquirem um sinal de GPS muito mais rápido que um equipamento de GPS? Se você tem um carro com um navegador GPS, provavelmente sabe quanto tempo leva para se conectar aos satélites e fornecer sua localização. Se você ativar o GPS no seu smartphone, levará apenas alguns segundos para ele se ajustar e mostrar onde você está. Isso acontece porque um smartphone pode usar redes diferentes para ajudá-lo a se localizar, como redes celulares ou sem fio. Um aparelho de GPS, por outro lado, pode confiar apenas em satélites. Portanto, se por algum motivo todas as redes celulares e Wi-Fi forem desligadas repentinamente, o telefone levará tanto tempo para conectar ao GPS quanto o seu carro. E um pequeno bônus. Por que as páginas do navegador às vezes carregam de uma maneira estranha, apenas para se corrigir em alguns momentos? Todos nós já vimos. Você carrega uma página no seu smartphone ou PC, ela parece muito estranha e básica, como seria, talvez nos anos 90, e depois meio que é recarregada e finalmente aparece como deveria. Isso é chamado de flash de conteúdo não estilizado, ou folk. Isso acontece principalmente quando você visita o site pela primeira vez, então ainda não possui cookies, para que ele possa carregar mais rapidamente. O flash é o conteúdo do site visto no estilo padrão do seu navegador. Parece então que o navegador não conseguiu carregar a folha de estilo do site a tempo, mas ainda assim se apressa a entregar o conteúdo. Acho que podemos agradecer por isso. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, dê um like no vídeo e compartilhe-o com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida. E aí E aí E aí Obrigado.